Nas tuas mãos reformadas Para ganhar teu pão sagrado Molhaste-es trigo na aeira Capaste-es milho no mal Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Surria do horizonte À tua melhor maneira Molhaste-es trigo na aeira Capaste-es milho no mal Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Surria do horizonte À tua melhor maneira Hoje alguém de ti se esquece Já tens o que mereces Nem tens força para lutar Quando a vida nos maltrata E a sólida nos mata Nem em casa tens lugar Molhaste-es trigo na aeira Capaste-es milho no mal Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Surria do horizonte À tua melhor maneira Molhaste-es trigo na aeira Capaste-es milho no mal Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Surria do horizonte Água em qualquer maneira Água em qualquer maneira Quando vês um reformado Nunca lhe passas Nunca lhe passas ao lado E não fiques indiferente Suas marcas Suas marcas do passado Capaste-es milho no mal Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Surria do horizonte Água em qualquer ponto À tua melhor maneira Malhaste-es trigo na aeira Capaste-es milho no mal Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Surria do horizonte À tua melhor maneira Malhaste-es trigo na aeira Capaste-es milho no mal Atravessaste a ribeira Bebias água em qualquer ponto Surria do horizonte À tua melhor maneira Atravessaste a ribeira Atravessaste a ribeira